Neste vídeo, vamos praticar a multiplicação de matrizes. Vamos determinar o produto, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos observar que essa primeira matriz aqui, ela possui duas linhas e duas colunas, portanto, ela é uma matriz do tipo 2x2, é uma matriz quadrada. Da mesma forma, essa segunda matriz, ela também é uma matriz 2x2, ela tem duas linhas e duas colunas. Lembrando que o produto de matrizes vai ser possível quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. No caso, temos 2x2, portanto, o produto será possível. E o produto vai ser uma matriz que vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, neste caso, o produto também será uma matriz 2x2. Eu vou fazer aqui com bastante detalhe, vou deixar um bom espaço, mas na prática você já vai conseguir fazer com cálculo mental depois que ganhar uma certa experiência. E como é que a gente faz essa multiplicação de matrizes, professor? Veja só, a gente vai começar observando aqui. Temos a primeira linha e aqui nós temos a primeira coluna. A primeira linha da primeira matriz, a gente vai multiplicar os elementos respectivamente pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. E eu vou registrar aqui para que você possa acompanhar melhor, tá? Eu vou multiplicar 0 vezes 4. Professor, 0 vezes 4 é 0, eu sei. Mas eu vou deixar indicado aqui para você entender melhor, tá? E aí a gente vai adicionar a isso o produto de 1x2. Então, está aqui. 1 vezes 2, ok? Aí eu terminei essa parte, terminei. Eu vou multiplicar agora a primeira linha com a segunda coluna. Fazendo isso, eu vou obter o elemento que na matriz produto vai estar na primeira linha e na segunda coluna. Então, o que a gente vai ter? 0 vezes 7, eu vou anotar bem aqui. 0 vezes 7 mais 1 vezes 3. Está bem aqui, está bem. 1 vezes 3. Terminei de multiplicar aqui a primeira linha com a primeira coluna e depois com a segunda coluna. Agora eu vou passar para a segunda linha aqui da minha primeira matriz, ok? Então, agora a gente vai trabalhar com essa linha e a gente vai começar multiplicando pelos elementos dessa coluna. Qual elemento aqui do produto a gente vai obter? Como nós estamos trabalhando aqui com a segunda linha e com a primeira coluna, vamos obter esse elemento aqui, que está na segunda linha e na primeira coluna. Veja só. 1 vezes 4, eu anoto bem aqui, mais, em seguida, 0 vezes 2. Aqui está. Pronto. Agora eu vou multiplicar essa segunda linha com essa segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, eu vou obter esse elemento bem aqui. Vamos lá, vamos fazer com calma. 1 vezes 7, eu vou anotar bem aqui, mais, em seguida, 0 vezes 3. Pronto. Agora eu vou só concluir. É claro que à medida que você for fazendo esses cálculos, você já pode ir registrando o resultado. Professor, por que você está fazendo passo a passo? Para ajudar quem está aprendendo agora, né? Então, temos aqui, 0 vezes 0 é 0 e aqui sobrou apenas 1 vezes 2, que é 2. Em seguida, aqui eu tenho 0 vezes 7, que é 0. E em seguida, 1 vezes 3, que é 3. Agora aqui embaixo, 1 vezes 4 é 4, 0 vezes 2 é 0. Então, fica 4 mais 0, que é 4. E, finalmente, 1 vezes 7 é 7, 0 vezes 3 é 0. Então, fica apenas 7 mesmo, bem aqui. E este é o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho